Gente, a campanha Dignidade Feminina encerrou agora no dia 29 de outubro, viu? A campanha, ela teve uma aceitação muito boa por parte da população que ajudou nas doações aí para as mulheres em situação de vulnerabilidade. A Daye Oliveira, ela conversou com a vereadora Evalda Reis falando sobre essa campanha, né? E a presidente da Rede Feminina de Três Lagoas também. A Daye conversou com ela falando sobre essa arrecadação de absorventes aqui na cidade. Vamos acompanhar. Durante o outubro rosa aqui em Três Lagoas, assim como em todo o país, também teve uma campanha aqui em Três Lagoas, a campanha chamada Dignidade Feminina garantindo o direito do absorvente às mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao meu lado, a idealizadora da campanha aqui em Três Lagoas, a vereadora Evalda Reis. Evalda, como foi a campanha Aceitação das Pessoas? Nós vemos aqui, hoje é o último dia, vocês estão trabalhando com essa coleta, né? De todos os lugares que receberam as doações e foi um sucesso, pelo que eu estou vendo. Sim, muito boa tarde, né? Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui. Vamos dizer que nós somos idealizadoras. Aqui é uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer da nossa cidade, da nossa querida Três Lagoas. Aqui atende muitas mulheres em situação de vulnerabilidade, acometida pelo câncer em diversas áreas do corpo, né? E eu tenho essa indicação da política pública de garantir a acessibilidade gratuita ao absorvente oferecido pela rede pública. Então, essa foi uma oportunidade de divulgar, né? Dentro desta campanha, garantindo a Rede Feminina em parceria com a Janda, em parceria com a Isabela e toda essa mulherada aqui que se dedica de forma voluntária a essa campanha. E nós estamos muito contentes com o resultado. Então, aqui eu quero agradecer, né? Através aqui da TV, a todas aquelas pessoas que foram lá no supermercado, nas lojas, em todos os pontos de coletas, deixar ali a sua contribuição. Isso mostra que nossa população é acessível, tem a sensibilidade e se doa também para o próximo. É um gesto de amor, é um gesto de coração. Eu sei que isso foi de coração, então a gente só tem que agradecer mesmo. Evalda, parabéns mais uma vez e muito obrigada. Ao meu lado também está a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Três Lagos, que eu chamo aqui no momento a Janda Penha, para falar um pouco desta parceria junto com a vereadora Evalda, esta campanha em parceria para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Gostaria que você falasse um pouco dessa campanha e da satisfação da Rede Feminina poder ajudar mais uma vez, como sempre, e a gente sabe que a Rede Feminina é incansável em fazer isso. Opa, boa tarde, boa tarde a vocês. Obrigada pela oportunidade. Vereadora Evalda, que carinho, que coisa especial, essa pessoa aqui. Todos nós somos especiais. Um projeto lindo desse, não poderíamos deixar de atender. Ela nos procurou. Aliás, foi uma conversa assim, uma conversa até informal. E daí surgiu essa questão. Vamos trabalhar juntas nessa campanha de arrecadação? É um momento maravilhoso. Isso existe há muitos anos, ou sempre existiu essa necessidade. Mas a gente não tinha esse conhecimento. Não sabia que existiam crianças que não iam às aulas porque não tinham como comprar um absorvente higiênico. E aí entramos juntas nessa campanha e estamos aqui. O resultado é maravilhoso. Aliás, desde o ano passado, Evalda, que a Rede já distribui na cesta básica o absorvente. Por quê? Foi feita uma campanha de amigos e eles perguntaram, o que vocês precisam? Na época, a gente precisava muito de material de higiene pessoal. E colocaram junto o absorvente. E ganhamos bastante. Começamos a entregá-los na cesta básica. Olha, a aceitação foi boa. Começamos a olhar essa situação com outro olhar. Começamos a ver essa situação com outro olhar, assim, de solidariedade. E aí distribuímos até hoje. Daí, esse ano, surgiu essa campanha maravilhosa. Ela encampou e a parceria junto. Estamos aí, não é? Parabéns mais uma vez. Eu imagino que essa campanha, a partir de agora, terá em outras ocasiões aqui na cidade de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios e ressalto, né, que foram doados aqui absorventes internos e também externos. Ainda não há a contabilização da quantidade, mas assim que nós tivermos, a gente vai atualizar a toda a população três-lagoense.